Bahia e Cruzeiro, pessoal, é mais um jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo é na Arena Frente Nova, em Salvador, Bahia. Neste sábado, 10 de junho de 2023, às 18h30, pessoal. Seis e meia da tarde, no horário de Brasília, Bahia e Cruzeiro, na Arena Frente Nova. Onde vai passar esse jogo, pessoal? Onde você vai poder assistir ao vivo e com imagem esse jogo? Esse jogo passa na Sport TV e no Premiere. Então, Sport TV e Premiere transmitindo Bahia e Cruzeiro, neste sábado, 6h30 da tarde, direto da Arena Frente Nova, em Salvador, Bahia. Deixe aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo. Quem marca os gols? E o que você está achando de Bahia e Cruzeiro aí, neste Campeonato Brasileiro até agora? Forte abraços, até mais! E aí A senhora